João. Mudando de assunto aí, Paulo, um pouquinho. O relatório do Centro de Investigação de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, ele divulgou nesta segunda-feira o relatório final do acidente que matou a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas. De acordo com o CENIPA, não houve falha humana e nem mecânica. Bem, o advogado da família de Marília Mendonça, Robson Cunha, ele afirmou durante a entrevista coletiva que a aeronave da cantora atingiu cabos de energia da CEMIG e que esses cabos estariam aí sem a devida sinalização. Abre aspas para o advogado. O CENIPA não aponta culpados e nem responsáveis, e sim fatores passíveis de retificações para que situações como esta não voltem a acontecer, explica Robson. De acordo com o representante da família, a aeronave não teve falha mecânica. Além disso, as decisões do piloto não foram tidas como irregulares e estavam dentro das possibilidades de momento, ainda que tenha mudado o plano de voo. Bem, ainda segundo o advogado, o relatório do CENIPA apontou que a falta de sinalização, então, nos cabos de energia foi preponderante para o acidente. Agora cabe ao inquérito policial entender se a fiação deveria ou não estar sinalizada. O advogado explica também, ele finaliza, afirmando que a intenção de Dona Ruth, que é a mãe de Marília Mendonça, não é de fazer nenhuma caça às bruxas, e sim prevenir, criar algo que possa fazer com que as companhias elétricas ou que demais empresas, né, que utilizem cabos e torres de transmissão, possa sinalizar adequadamente estes locais e evitar prevenir, né, futuros acidentes. Então, está aí um desfecho desse caso, né, João, que mexe muito ainda com os fãs, que mexe com muitas pessoas que têm a Marília Mendonça como sua principal referência na música, e uma artista que deixou milhões de pessoas aí, milhões de fãs, né, no nosso país, e que é um relatório que encerra realmente essa questão. Isso mesmo.